Levanto de madrugada, e pego o pigo de orvalho, chora de hola Oi, tudo bom? Eu sou o Gustavo Atrever, e o vídeo de hoje, meus oficores, estou pra trazer mais uma partida de Aerobrine Challenge, mano E como vocês podem ver, a Cacilda tá na thumb, mas não tá no vídeo, por quê? Porque, mano, o meu PC resolveu excluir, mano, e eu perdi dois vídeos E um desses era o que contia com ela aqui, mano, de Aerobrine Challenge, mano Mas já é muito tarde, como eu não posso deixar vocês sem vídeo, velho Então, eu decidi regravar ele, só que sozinho, beleza? Então, espero que vocês curtam, e me desculpa do fundo do meu coração mesmo, meus oficores Então, vamos colocar a partidinha aqui, e eu já volto Vai começar aqui, meus oficores, e mano, o que realmente o Aerobrine fala ali Que ele vai lançar uns desafios pra gente Se a gente não conseguir fazer ele, ó, creio na gente, mano E ó, e é de madrugada, e ainda tem muitos plays, né Mas eu acho que deve ser por causa do fuso horário e tudo mais, né Porque esse server é gringo Mas, mano, vamos imitar aí, meus oficores Porque você tá ligado que o roceiro é maluco, o roceiro é doidão, né Quem acha que o roceiro já vai ganhar, já comenta Hashtag, roceiro Spruce, Spruce é a branca, é a branca, é a branca Não é a branca, não? Spruce? Mano Ai, ai, calma Calma, calma, calma Vamos lá, tem que tirar todas as flechas Tem que tirar todas as flechas Tem que tirar todas as flechas Uh, eu ganhei um ponto Jump na lava, jump na lava Ai, meu Deus do céu Tô perdido Branco, branco Mano, eu tô com nem um ponto, velho Pra ter ponto já Já caiu um Vermelho, vermelho, vermelho Mais um pulo Boa Chegamos aqui Branco, branco, branco Uh, cheguei aqui Mano, as cores tá muito rápido Aí, é Splig É Splig Meu Deus do céu Calma Foca os gringos Foca os gringos Foca os gringos Eu nem vou tentar derrubar ninguém, mano Eu só Vou ficar na humilde aqui, na moral Espero que ninguém me derruba, beleza? Não Ah, não Olha pra você ver Falei Não era pra mim ter tentado Derrubar alguém, mano Ia dar bom pra mim Ia dar bom Mas vamos ver, vamos ver E tá dando um pouquinho de lag, mano Que a minha internet tá zoada, mano Tem cinco dias já E o cara não vem arrumar Amanhã eu vou lá Pagar um sapão pra eles Calma, calma Vou jogar até de lado aqui Pra não acertar em ninguém Boa Consegui Aqui eu ganhei ponto Se eu não ganhar ponto Eu vou aumentar pra doido Eu vou ficar muito bravo E aquele caralho aí, doidão Jump na lava Jump na lava Jump na lava Boa Consegui Ixi, sumou Ai, meu Deus do céu Não, não, não Me derruba, não Nossa Eu vou pra um lado Vou pro outro Ai, misericórdia Não, calma Não, não Isso foi muito legal Não, não, não Não foca em mim, não Calma, calma Não Não, não Vai, vai Vou derruba Vou derruba Vou derruba Não, não, não Calma aqui Aqui, vai Não, eu só preciso ficar vivo Só preciso ficar vivo E esse maluco quer me focar Foca ele Foca ele Não Não Foca ele Não 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 Já morri pra TNT Cara Esse da TNT Eu sou horrível Oxi Ó Ó Ixi Agora é problema, hein Ó, velho Ó o maluco Vem me focar Sai daqui Sai Meu Deus do céu O que aconteceu Eu vou focar Eu estou no mundo aqui Quero nem saber Matei um Vou matar o outro E vou matar o último aqui mesmo Ó Ó Ó Ó Não adianta querer vir com o roceiro, mano O roceiro tá chegando Tá chegando o roceiro Calma Uh Branco Pula aqui Vou ganhar esse aqui da gorda meia agora, mano O roceiro tá doido Aqui, no meio, azul E, mano Desculpa um pouco pelo barulho de teclado É porque Tá ligado que Ai, laguei Ele é muito barulhento, mas Uh Calma Esse cara tá achando que vai me matar Não é assim não, compadre Nossa senhora Ah, mas eu consegui levar os meus Calma Vamos Vamos Ó O que que é pra construir mesmo? Mano Lampa de redstone Consegui Uh Mano Se liga Tanto que eu construí rápido Até porra aqui Ah, explique de novo Explique de novo Não, não, não Ó Eu vou ficar na minha E vocês ficam nas suas, gringos Eu sou o único beck Então, por favor Não me foca Mano Ó esse cara, velho Esse cara tá me estressando Ele só fica me focando, velho O Aerobrine me quer Eu não quero Aerobrine Mas o Aerobrine me quer Esse cara fica me focando Mano Eu vou pegar o nome dele agora Eu sei a cor da roupa dele, né Mas calma Vamos ver quem vai ganhar Esse explique aqui Olha, olha Esse escondendo ali o maluco Olha Danadinho, hein Danadinho isso aqui Começou Ah Não vai dar tempo Agora que eu sei que Isso aqui pode bater no outro Tá ligado? Pra derrubar Não Ah, mano Que gringo chato Calma Ah, não consegui Calma Tô com sete Mano Olha, aquele ali, mano Esse cara Não Mano Eu só queria entender Como o cara me derrubou Lá longe Tá ligado? Mas calma Vamos subir Vamos subir Vamos subir O mais que a gente conseguir Calma Sai da minha frente Sai, sai, sai Vamos, vamos Consegui chegar Consegui Ah, menino Crash Ninguém consegue comigo, não Crash Spruce Calma Deixa eu quebrar Deixa eu quebrar Não Não Sai Ah, mano Não consegui Esse cara aqui que tá me focando Calma Ai 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 Meu Deus do céu Só preciso ficar vivo Não, não, não A menina vai me focar Não Ah, mano Como? Todo mundo tá me focando, velho Daqui a pouco Até o aerobrante tá me focando E não é choro, não Calma Não é choro, não Meu Deus do céu, mano Tá complicado Esse maluco aqui fica me rofando Essa menina aqui Sai, sai Não, não, não Me deixa ganhar Não, não, não Não me deixa Não A menina vai ganhar Ela subindo do lado ali Ah Conseguiu ganhar, mano Olha isso Meu Deus Eu larguei Já morri Obrigado, internet Muito obrigado Muito obrigado mesmo, internet Isso me deixa muito bravo Mas pelo menos em última Eu não estou, né Opa Agora não pode ficar parado Agora não pode Beleza Eu larguei De novo Eu larguei de novo Mas calma Espero que todos morram Vamos ver Nossa, sobreviveu só dois Olha aquilo ali Oxi Mano Que isso Esse maluco tá com speed É uma impressão minha Ah, largou mesmo? Largou mesmo? Tá bom Vai achar diamante Pra achar diamante Calma Achei Uh, todo mundo queria pegar Lá em cima Todo mundo brigando Pelo lado de cima Eu peguei logo de baixo Calma Vamos Pelo menos Essas primeiras TNT aqui Eu vou sobreviver Essas duas Opa Parece que o roceiro ganhou Já pulou dois pontinhos Aqui, ó Mano Aí me focou de novo Esse cara Deixa eu ver Quem que é ele Essa Mia Rose Aqui mesmo Fica me focando Menininha Sapeca Danada Por que querendo me focar Só porque eu sou roceiro Olha isso, mano É sacanagem, hein, meu Meus roceiros Quem tá assistindo até aqui Comenta Hashtag Rosseiro Doidão, mano Hashtag Rosseiro Doidão Comenta aí, meu irmão Ih, só falo uma coisa pra vocês Tem muitas séries novas Por vir aí Ó Calma Não Ai, bigorna Bigorna Misericórdia Ai, meu Deus Vai cair em cima de mim Não, não, não Corre Nossa, velho Morri Que raiva Que raiva Tô chutando a parede Olha Ah, mano Eu vou morrer O Aerobrine me quer Não, Aerobrine Me deixa viver, Aerobrine Por favor, Aerobrine Por favor Por favor Por favor Não me leva embora, não Me deixa viver Eu sei que você gosta de mim Mas me deixa viver Por favor, por favor, por favor Nossa, mano O Aerobrine Não tem dó Nem piedade de ninguém Nem do filho dele, meu irmão Nem do filho dele Ele tem piedade Mas, meus osseiros Eu quero falar uma coisa com vocês Aqui no final do vídeo, né E pedir desculpas de novo Porque Pra quem pulou pro final, mano A Cassildos não tá no vídeo Porque Eu perdi o vídeo com ela, beleza E como a Thumb já tava feita E o vídeo tem que sair amanhã Eu não posso perder Então eu tive que gravar De madrugada aqui mesmo, né Porque Eu não quero deixar vocês Nenhum dia sem vídeo Meus osseiros Eu quero perguntar pra vocês O que vocês acham De dois vídeos aqui no canal, mano Um medir trinta e dois E outro seis e meias Alguns vídeos que eu postei E vocês deram apoio, né Mas eu quero saber Se vocês querem que eu poste Todo dia Vídeo Dois vídeos por dia Aqui, mano Porque Pra mim Não é muito difícil Eu trazer dois vídeos por dia, mano Porque eu tô focando muito Mas muito Muito mesmo Um canal, mano Tô Me dando Cem por cento ao canal Beleza E eu quero pedir pra você Me seguir no Twitter E principalmente No Instagram Meus osseiros Eu criei um Instagram Pro canal, mano Quem quer ver umas fotinhas Minha lá Tudo e pá Vai lá Curte e comenta Hashtag Rosseiro, beleza Quem for por esse vídeo Vai lá Comenta Vim pelo vídeo Que eu vou dar uma curtida lá Beleza E é nóis Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Que ajuda muito Pro crescimento do canal E um beijão do Rosseiro E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui